Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h38 da manhã do dia 15 de maio de 2024. O vídeo de organização do canal, como sempre, aqui embaixo na descrição desse vídeo. O link da lojinha do canal também. Eu começo com um disclaimer que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, está um volume fraco. Acontecimentos, a gente começa com a Petrobras, obviamente, o Lula demitindo o Prats, e mais uma ingerência na empresa, indicando Magda Chambriá, se não me engano é assim que pronuncia, que é uma ex-ANP, uma ex-participante da Agência Nacional de Petróleo, no período Dilma. Então, o que poderia dar errado? Dinâmica da operação continua alinhada com o uso da empresa para a política pública, eu vejo como negativo para a operação e para os acionistas, e não toco nisso daqui como a vários 10 metros. Mas, já me perguntaram, então é bom falar, a dinâmica para a Ocean Pact continua extremamente positiva. Usar a Petrobras como operação ali com o braço de política pública, nada mais é do que tocar fogo em uma cacetada de dinheiro em operações de investimento, que acabam precisando justamente do serviço da Ocean Pact, não à toa a gente vê o backlog dela crescendo agressivamente nesse trimestre. A Melnick começa a retomar as atividades no Rio Grande do Sul, paralisadas ali pela presença predominante na região metropolitana de Porto Alegre, obviamente ia ter paralisação, você tem canteiro de obra atrás de canteiro de obra naquela região. A IRB ainda sem clareza, mas com estimativa inicial dos efeitos dos desastres no Rio Grande do Sul, inicialmente estimado em R$ 80 a R$ 160 milhões. Daí é a estimativa inicial do impacto inicial. Então, assim, IRB olharia ali a operação. PPI, o preço ao produtor nos Estados Unidos subindo acima do esperado, não vejo mudando a dinâmica. E os serviços aqui no Brasil crescendo 0,4% em março versus o mês anterior, acima do esperado é uma queda de 2,3% quando eu olho o período ano contra ano, porque vinha em várias quedas ali o setor de serviço. Ativos que eu estou observando mais de perto com base no fechamento de ontem, Grupo Caso Bahia, InfraCommerce, Pets, Edux, Guararapes, MRV, Serena, BR Partners, Açaí Azul e Alpargatas. Muito possivelmente multi também, porque veio com um resultado bem positivo dentro do que a gente tinha como esperado. Dúvida, dúvidas sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas sempre atirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende vez na bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos durante o dia com short reel. Agora eu estou meio corrido aqui porque tem a teleconferência da multi agora às 9 horas da manhã. Valeu galera, beijão!